E olha, vem ele aprontando muito por aqui. Só pode ser Fernando Mui Laerte e o seu lado mui louco da propaganda. Olá, está no ar o lado mui louco da propaganda. Eu sou o Fernando Mui Laerte, o mui louco, e esse é o Cláudio. Fala oi, Cláudio. Esse é o quadro que mostra as publicidades mais malucas do planeta. E hoje, separamos algumas pra vocês. A gente já começa com um filme de Doritos bem controverso. Billy, use the cleaner. Oh. Touchdown. Yeah, it only works with Doritos. Why only Doritos? You ask too many questions, Billy. Uh, que nojo. Pós-pandemia, esse filme não passaria mais, não. A gente fazer isso com o próprio dedo, tudo bem, mas... Vamos pro próximo filme. Make-a-move, cowboy. I got the horses in the back Horse-tock is attached Head is mad at black Got the boosts, black to match Riding on a horse You can whip your Porsche I've been in a valley You ain't been up off that Porsche Now, can't nobody tell me nothing A CIDADE NO BRASIL Mas o vovô mandou muito bem na dança, eu adorei a dança do bigode Será que eu consigo, Cláudio? Acho que não Eu achei muito evoluído um duelo sem armas, só na dança Eu perderia, mas eu gostei Vocês viram só, gente? No final, quem arrepiou mesmo foi o cavalo do cara E o do véio arregou Se eu precisasse de você, Cláudio Você ia mandar bem ou você ia arregar? Ia arregar, né? Tô ligado Mas teremos ainda mais duelos aqui Desculpa Alô? O que? Fábio? Fábio Costa? Fábio? Conhece como Fábio, Cláudio? Não, não, tem Fábio nenhum aqui não Tá bom? Não tem É, tô engano Obrigado, tchau Desculpa, gente Vamos seguir com mais duelo aqui no Lado Mui Louco da Propaganda Settel it the usual way Settel it the usual way Settel it Woohoo Let's settle it the usual way The usual way Settel it the usual way Settel it the usual way Not so fast Lemon is my favorite And I'm a left Settel it the rainbow Caramba, velho O braço do cara é maior que meu tórax Até o da mina é maior que eu Acho que o único cara que eu ganho no braço de ferro é o Cláudio E olha lá Quer, Cláudio, desafiar? E vamos mudar agora o clima para Romance Um filme que foi feito para o comercial do Super Bowl Para Skittles Bora ver? Kati 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 O cara só queria dar uma namorada e a galera se aproveitando e pegando todo o doce do cara. O povo, aliás, é muito bom de pegar o negócio com a boca. Se sou eu ali, já tinha tomado no dente, já tinha caído no dente. Certeza. E olha só que Skittles tem mais filme romântico. Aqui, muito romance aqui hoje. Me dá um beijo, Cláudio. Não, não. Que malcriação, gente. Beijo técnico, Cláudio. Beijo técnico. Dá nada. Mas esse do filme, eu acho que não é não. Olha só. Alguém nunca sorriu. Por que ele não sorriu? Mas que beijão, hein? E a menina surrupiou os doces do Virjão. E o Virjão se deu bem aí, com Skittles. Aliás, Cláudio, eu posso fazer uma pergunta íntima pra você? Você é virgem? Bom, quem cala, consente, né? E olha, a gente começou com um filme meio nojentinho. Tudo bem a gente acabar com outro meio nojentinho também? Tá bom? Vocês topam? Bora, bora. Nojinho, nojinho, né, Cláudio? Depois desse, é melhor a gente parar por aqui. Mas, gente, eu queria te fazer uma proposta, um convite aí, pra você fazer uma selfie. Me marca no Insta, que daí eu reposto daqui. Tá bom? Eu e Cláudio repostamos. Fechou? Faz uma foto com você, assim, na frente da TV. Aí, 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 aí. E aí, você marca nóis, que a gente reposta. Arroba muito louco, tá? Ó. Vai, sorri, Cláudio. Foi? Tô esperando. Se não, vai lá também no arroba muito louco ou no arroba programa reclame. Manda um comentário, uma ideia, um comercial que você gosta. E a gente se vê no próximo. Tchau, gente. Até lá. Tchau. Tchau.